A CIDADE NO BRASIL A saliva artificial é um gel que a gente produz no laboratório, no caso, né? A gente utiliza algumas matérias-primo, como sorbitol, cloreto de sódio, de magnésio. A saliva é usada para pacientes que têm algum problema nas glândulas salivares, vai ajudar na mineralização dos dentes. Para fazer a produção da saliva, são utilizadas várias matérias-primas, juntamente com água destilada, e são feitas em duas fases, né? Uma fase fria e uma fase quente. Depois que ela está toda pronta, a gente passa ela para o frasco. Após a produção é feito também um controle de qualidade microbiológico, né? Para que esse medicamento, né? Esse gel, realmente, ele possa ser utilizado totalmente, sem nenhuma contaminação. Eu ia comer, não deixia. Porque ela era tudo seca aqui por dentro. E essa aqui é a remareta. Essa aqui é a remareta de remareta. Tirou do sufoco, porque tu viu aí, né? Eu sofri demais. Porque a doutora disse assim, só... Você pode passar cinco minutos com ela na boca. Engulho só uma coisinha. Engulho muito não. Então, assim, eu... Para mim foi muito demais. Eu só ia tomar só mingau, agora leite, agora eu como tudo. Tá, é a lei.